Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Fábio galera, hoje eu tô aqui no Rocket League de novo A meta de likes lá que eu pedi no vídeo passado bateu a meta, deu 20 likes Galera, eu tô aqui com o X Magrinho, manda um salve aí X Magrinho Fala aí galera, isso aí galera, vídeo passado bateu 20 likes Nossa, já tomamos gol hein Samuel? Nós já tomamos Fábio Caralho, nós tá jogando a ranked aqui galera, a gente não pode perder não, porque tá valendo aqui né Caralho, vamos imitar aqui né Samuel, vamos embora, vamos fazer que nem no... Agora que o jogo começou pra nós, é agora É agora galera, o jogo começou agora que a gente tava meio morgado né, como se diz Eu tava meio prestando atenção, meio não prestando atenção Caralho, eu errei a bola, você aí Samuel, cuidado, cuidado Vou tentar tirar, nossa linda, linda moleque Caralho, boa demais Ó, a bola tá no alto, agora Nossa, nós dois foi Olha aí galera, tem que torcer pra nós hein É galera, aí Samuel, só cruzar Cruzei, 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 cruzei Pô, eu tô sem nitro, velho, eu vou pegar um bucho aqui, porque eu tô sem nitro, caralho Ô meu Deus, eu tô fazendo coco pros caras Nossa Lindo moleque Tá cruzando Caralho, ó Pô, é só pra fazer Nossa, que nitro moleque Caralho É isso, Igor Boa Samuel, boa Samuel, tira, 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 só cruzar Caralho, cruzei, 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 cruzei A galera deve tá aí, fez de propósito, porra nenhuma Nossa, mano Essa galera é foda, hein Tá na minha reta, hein, tá na minha reta Nossa, aqui é gol Colasco, no cantinho No cantinho, pra ninguém pegar Nossa, moleque Boa, time, caralho, olha No cantinho, pra ninguém pegar Você vai, hein, tô aqui atrás Tô na defesa do time aqui Opa, a bola tá aqui É isso, eu fui errado Essa aqui, não Eu sei, mano Nossa, tirei Linda, linda De popote ainda Deixa, deixa, deixa Nossa Moleque cruzou, cruzou Vou deixar, vou deixar Tá, 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 deixei já Nossa, se você acerta essa, hein Nossa, foi quase Que eu acerto, mano Se você, ó, eu tô voltando aqui um pouquinho Nossa 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 Caralho Fiquei isso, mano Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Caralho 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 Não, moleque Essa foi foda, hein No Caralho Eu acho que o cara vai até desistir, hein, mano Nossa 6 a 2 Agora que eu fui perceber, caralho Galera, então já tá 6 a 2 Vai ser só o vídeo de hoje A gente não vai entrar na próxima ranked, não Porque o vídeo vai ficar muito grande Nossa É agora Não, errei Tentei fazer gracinha, mano Caralho Caralho Eu tentei fazer, bater de popote também Aí não, não deu, mano Opa, opa, o que que eu tô fazendo aqui em cima? Será que dá pra me tirar assim? Ah, o que que eu tô fazendo aqui atrás, meu? Desde que eu tiro Tirei Tô indo pro contra-ataque, moleque Opa Passei meio rápido No, gostei, gostei, gostei Ah, moleque, você cruzou muito forte Ó, vamos Ah, da parede não dá Porque eu esqueci que eu tava sem boost Mano, do céu Eles não vai fazer mais nenhum gol, não, velho Opa, mano, aqui não, né Opa, mano Não, milhão, velho Milhão, olha isso Dei 2p, mano Dei 2p, moleque Nossa, 7 a 2 Não, é, moleque Você vai, mano Tá quase Brasil e Alemanha Se a gente fazer mais um e tirar um de cada Vai ser Brasil e Alemanha, mano Brasil e Alemanha Nós vamos fazer mais uma parte ou só essa? Só essa, só essa Númerou Descei que tem É um bom Nossa Cara, essa de cada linha foi doida, hein Essa de cada linha foi doida Porra Não, essa aqui nós tão me imitando, galera Porra E os caras não são ruins, galera O problema é que a gente é melhores que eles Tá ligado? É, mano Isso é o seguinte Ó Nossa, linda Nossa Tirei, mano Tirei linda E se conseguir levantar ela Ainda dá pra fazer E nós embolamos É, embolamos A gente ficou um relando um no outro ali Ficou uma viadagem de caralho Saiu, para Mas é isso aí Ah, isso aí, galera É, Samuel, qual que você acha que é a meta de like hoje pra esse vídeo? Ah, mano, eu acho que deve ser uns 25 likes, mano 25 likes, hein, galera? O vídeo passado deu 20 likes Essa agora a meta é 25 likes Se bater 25 likes A gente vai estar trazendo a Rocket League pro canal, moleque Galera, então é isso É nóis, então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É... Até o próximo vídeo de Rocket League Se bater 25 likes, hein, galera Então até o próximo vídeo Valeu, falou E tchau Falou